No quinto eixo, a governança, o Executivo veio a aprofundar uma política de proximidade com os nossos concidadãos, quer através das juntas de freguesia, quer através da disponibilização de meios tecnológicos. No primeiro caso, a Câmara Municipal teve e tem o entendimento que o poder mais próximo das pessoas deve ter um conjunto de meios para responder a um conjunto de solicitações de natureza diversa dos cidadãos. Nestes últimos anos, temos contado com uma esmagadora maioria de presidentes de junta disponíveis para serem parte da solução. Tem sido com enorme orgulho e eficácia que temos visto o trabalho das juntas de freguesia em diversas respostas à população, seja na dimensão das pequenas obras de reparação, requalificação, novas obras, seja na dimensão cultural e social. Nunca hesitámos neste investimento. Deixamos apenas alguns indicadores como evidências do que afirmámos. 1. Investimentos desde 2013 nos contratos de delegação de competências com as juntas de freguesia em cerca de 2,3 milhões de euros. 2. Investimentos em contratos interadministrativos para um conjunto de novas obras em todas as juntas de cerca de 0,5 milhões de euros. 3. Temos descentralizado o conjunto de equipamentos, máquinas pesadas, máquinas ligeiras da Câmara Municipal para a gestão de prioridades das juntas de freguesia. 4. Nesses últimos 3 anos, temos cerca de 15 mil horas de máquinas e operadores para um conjunto de trabalhos absolutamente necessários às pessoas. 4. As receitas totais das juntas de freguesia dependem em cerca de 57% das verbas disponibilizadas pela Câmara Municipal. 5. Todos estes investimentos, quer em delegação de competências, quer em contratos interadministrativos, tiveram como objetivo a execução de obras, manutenção de caminhos rurais, limpeza urbana das nossas vilas e aldeias, manutenção e conservação de jardins de infância, execução de novas obras, apoios nos transportes, entre outras. 5. Já no âmbito da modernização administrativa, fizemos um longo caminho sob o objetivo de facilitar a vida às pessoas e aumentar a sua proximidade aos serviços municipais e centrais. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. A título de exemplo, podemos referir 6 situações. 1. Iniciámos o funcionamento digital do Espaço Cidadão no Balcão Único do Município, a fim de prestarmos mais serviços aos cidadãos, estando por concluir a instalação física pela Agência de Modernização Administrativa, que não depende diretamente do Município. 2. No âmbito do projeto educativo municipal, adquirimos e instalámos uma nova aplicação de gestão escolar, Inovar Mais, para melhorar e acelerar o acesso à informação e contacto entre encarregados de educação, professores e alunos, fortalecendo a comunidade educativa. 3. Web Services Concluímos no último trimestre de 2016 mais uma forma dos cidadãos comunicarem com o Município de Óbidos, disponibilizando no portal municipal uma plataforma de serviços online onde os cidadãos podem aceder aos serviços digitais disponibilizados pelo Município de Óbidos após prévia inscrição, possibilitando a interação dos cidadãos com a autarquia local sem recurso a deslocações e ajudando a aumentar também a eficiência e produtividade dos serviços municipais. 4. Posto de atendimento digital assistido O Balcão Único do Município de Óbidos passou a disponibilizar aos munícipes um atendimento digital assistido. Este novo serviço corresponde ao auxílio ao cidadão ou agente económico no acesso e interação com os portais e sítios na internet do Município e da administração pública, prestado por um trabalhador do Balcão Único do Município. 5. Finalizamos os preparativos necessários para a contratação de uma plataforma de faturação eletrónica certificada no âmbito da modernização administrativa, para prestar mais um serviço aos munícipes na faturação dos serviços de água e educação. Aguardamos aprovação da candidatura para concluirmos o procedimento e iniciarmos a sua execução. 6. Protocolamos com a Agência de Modernização Administrativa, Sob nossa coordenação e responsabilidade, a instalação de espaços do cidadão em todas as freguesias do nosso Conselho. E aguardávamos a aprovação governamental, obtida entretanto por resolução do Conselho de Ministros, publicada no dia 2 de janeiro de 2017. E iniciaremos todo o esforço necessário para a instalação dos 7 espaços de cidadão nas freguesias. A consciência do trabalho concluído, das propostas e promessas concretizadas e ainda das muitas obras que irão decorrer no próximo ano de 2017, deixam-me sorrir. Permitem-me sentir o orgulho no trabalho deste Executivo, mas não me incentivam a abrandar. Pelo contrário, sei que é preciso fazer mais e colocar toda a energia no desenvolvimento do Conselho e da estratégia municipal para que consigamos, todos, responder efetivamente às necessidades reais de cada um de vós. O meu desafio, a minha obrigação e a minha vitória é o bem-estar de cada munícipe e farei tudo o que estiver ao meu alcance, independentemente das diretivas do Governo Central e das restrições impostas pelo contexto económico internacional, para continuar a fazer de óbitos um conselho positivo de gente positiva, desafiante e com condições e excelência para ser feliz. Enquanto puder melhorar um pouco as condições e a vida de cada munícipe, não desistirei e assumirei esse desafio como o meu. Obrigado pela vossa confiança e um bom ano de 2017.